Olá, tudo bem? Eu sou a Erika Batista, fisioterapeuta mestre em habilitação e hoje o tema da nossa sessão é exercícios respiratórios. Você sabia que o Joseph Pilates dizia que a respiração é o primeiro e o último ato da vida? Aprenda a respirar corretamente. E eu já ouvi com muita frequência dos clientes, por que respirar? Pra que começar uma sessão respirando? Eu vou te dar apenas um motivo pra que você se concentre na tua respiração. A gente tem dois sistemas no nosso corpo, o simpático e o parasimpático. Ambos fazem parte do sistema nervoso autônomo. Quando o meu simpático está ativo, eu estou em alerta, tensão, ansiedade, é o nosso sistema de luta e fuga. Quando o meu parasimpático está ativo, ele está relaxado, é um sistema que, por exemplo, permite que a gente coma, né? Então, quando a gente está tranquilo, a gente ativa o parasimpático. E eles precisam estar sempre em acordo com o outro. Um só funciona se o outro tiver. Mas, o que acontece hoje? Os clientes, o mundo está muito simpático, tenso, pronto pra lutar e fugir. E eu te pergunto, você luta? Você foge? Não. Mas o teu corpo está sempre em alerta. E aí, o exercício respiratório faz com que você tenha melhora do teu sistema parasimpático. Então, ele consegue acessar esse sistema tão importante pra que você se acalme, relaxe e se concentre. Então, minha proposta pra você hoje é que você realize essa sequência de exercícios que, às vezes, não tem nada a ver com pilates. Mas, ele vai te ajudar a relaxar e a tranquilizar o teu corpo. Então, a gente vai começar com o exercício simples. Você vai colocar esses dois dedos aqui no topo da tua testa. Então, bem acima do nariz, coloca no centro da tua testa. E com o teu polegar, você vai bloquear a tua narina direita. E vai respirar só com a tua narina esquerda. E na posição, sentado, tranquilamente, inspira. Fica de lado pra vocês me visualizarem melhor. E exato. Se você preferir fechar os olhos, melhor ainda. Com o teu quarto dedo, você vai travar a tua narina esquerda. E vai respirar com a direita. Inspira. E exato. Segue pelo nariz. Mais uma vez. Inspirou. E exato. Tanta na narina esquerda. Respira pra direita. Muito bem. E faz isso em torno de umas três repetições. Direita e esquerda. Conta a mão. E eu quero saber se você já melhorou só com esse primeiro exercício respiratório. Se você está mais calmo, mais tranquilo, mais centrado no teu corpo. Próximo exercício, a gente vai fazer uma mede, que é um exercício bem comum no pilates. Então, você pode ficar nessa posição com a tua perna esquerda à frente, ou se preferir, pode ficar nessa posição. E aí, você vai subir os braços sentado no seu eixo, imagina que tem uma parede lá atrás, e você vai cair para o mesmo lado da perna que está à frente. E vai ficar nessa posição. E vai ficar nessa posição. Então, apoia o antebraço, olha para frente e respira. Inspira. E exala. E observa que o ar é conduzido muito mais para o teu pulmão que está à mostra. No caso, o direito. Inspira pelo nariz e agora exala pela boca. Não precisa fazer barulho, tá? Inspira. E exala. Três vezes. Volta. Muda a sua cruzada de perna. E agora, cai para o lado direito. Se possível, apoia o teu antebraço no solo, mantém a pele bem longe e cresce. E aí, inspira. Exala. Inspira. Exala. Caso você esteja sentindo algum desconforto na tua cervical, olha para baixo. Exala. Faz três vezes para cada lado. Tudo bem? Próximo exercício. Você vai ficar sentado agora na posição aqui do índio, mutação externa de quadris, tá? Se for desconfortável, senta, por exemplo, numa poltrona, numa cadeira. Cruza tuas mãos aqui. E aí, você vai subir tuas mãos lá no topo da cabeça, tá? Cresce e faz essa extensão de coluna. Inspira nessa posição. Exala, ó. E vai arredondando as tuas costas lá para trás e relaxa a sua cabeça para frente. Empurra os cotovelos para fora. Inspira. Vem subindo. Empiga tuas vértebras e se joga lá para trás. Exala. Exala. Arredonda a tua coluna em trás e a cabeça para frente. Inspira. Inspira. Cresce. Expande. Exala. Empurra a torácica agora lá para trás. Os cotovelos para fora. Muda a sua cruzada de mãos e faz a mesma coisa. Inspira. Cresceu. Puxa lá para cima. Observa que as orelhas, elas chegam na linha dos braços. Exala. Arredonda. Mais uma vez. Inspira. Exala. E faz três vezes, sempre mudando a cruzada de mãos quando chegar na terceira repetição, tá? Nessa posição, você vai deitar de barriga para cima, vai subir teus braços numa inspiração e vai voltar numa exalação. Inspira. Abrindo suas costelas. Exala. Se você quiser, pode experimentar. Levar o ar lá para o solo. Empurra. A tua torácica cheia de ar no solo. E volta. Agora, a gente vai fazer um movimento com a coluna. Você vai inspirar. E, ó. Vai tirar a coluna do solo. E, na exalação, vem voltando, carimbando. Como se os braços pesassem sobre a tua coluna e você está carimbando tudo. Inspira. E vem soltando. Exala. E volta. Articulando a sua coluna. Apoiando cada vértebra no solo. E, mais uma vez. Inspira. E vem soltando. Exala. E vem apoiando. Muito bem. Você vai deitar de lado, nessa posição. Tanto faz lado direito, lado esquerdo. Tá? Apoia a sua cabeça no solo. Caso isso seja desconfortável. Coloca algum travesseiro, uma mofada. Se você tiver em estúdio de plástico, coloca um bloco, um disco de equilíbrio. Segura as tuas pernas. E, nessa posição fetal, respira. Inspira pelo nariz. Em cinco tempos. E exala em dez. Inspira em cinco tempos. Exala em dez. E, mais uma vez. Inspira em cinco tempos. Exala em dez. Coloca a tua mão de cima. Sobe devagar. A cabeça é a última que sobe. Muito bem. Chegamos na posição inicial. O tempo expiratório prolongado, ele vai servir para aumentar a nossa variabilidade de frequência cardíaca. O que isso significa? É o tempo entre duas batidas do coração. Quanto maior esse tempo, mais calmo o teu coração está. Quanto mais curto, mais acelerado, mais tenso ele se encontra. Então, prolongar o tempo expiratório também é uma boa estratégia para que você se mantenha calmo e em paz. Muito obrigada pela tua presença hoje. Faça exercícios respiratórios constantemente, sempre que você tiver necessidade. Como o Josu de Pilates dizia, movimento cura. Leva movimento para o teu pulmão, leva movimento para o teu coração. Só essa prática simples vai te auxiliar na melhora da ansiedade, do estresse e da depressão. Bom treino para você e até a próxima. Bom treino para você e até a próxima.